Que nojo. Não, não me diga, não me diga que ela é médica. De seu consto. Hey, amores, aqui é a Isa. Estamos de volta com o Desafio do Sem Bebês. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo e me sigam nas redes sociais. Se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Então, meus amores, hoje vai ser o grande dia do nascimento. E eu queria fazer alguma coisa diferente aqui em casa, porém, estamos sem energia. Graças àquela conservação que tem, o pessoal vota tudo nisso. Então, eu vou deixá-la praticando um pouco aqui, ponderando sobre lances, até da hora do bebê nascer. Então, já teremos duas habilidades concluídas. Já pensou? Deixa eu ver. Estamos no início do nível 7, mas... Daqui a pouco a gente já chega no nível 10, não é tão demorado assim. É verdade. E pronto, ela já entrou em trabalho de parto. É 5 horas da tarde, gente. Achei que ela não ia entrar em trabalho de parto nunca. Mas deu certo, vamos levar ela pro hospital. E quem vai junto com a gente vai ser a Arya, tá? Ela vai ver o netinho dela nascendo. Isso é incrível. Vamos acompanhar. E a Arya vai junto com a gente. Bom, gente, já chegamos no hospital. Ela tá morrendo de vontade de usar o banheiro. Deixa eu abraçar minha mãe, eu não sei se dá tempo. Dá um abraço amoroso nela. Ela fez xixi na calça. E tá tudo certo. Que nojo. Deixa eu falar com o recepcionista. Às vezes demora pro Sim vir sozinho, trocar de roupa e ter o parto, né? Então você tem que ir no recepcionista, apesar que já apareceu o coração aqui. Pra ela poder ter esse bebê. Cadê você, Arya? Nossa, ela tá enfurecida. Por quê? Bomba de raiva, é. Tá tentando se acalmar. Eu vou tentar levar a Arya na sala de parto. Vamos ver se vai dar certo. Eu espero que sim. Vamos prosseguir. E eu já vou... Você vai em qual sala? Deixa eu trazer a Arya. Acho que ela vai nessa primeira. Geralmente o pessoal vem nessa primeira. Não. Só porque eu falei ela vem da segunda sala. Mas não tem problema. Vem pra cá. Rápido. Dá pra correr? Correr aqui. Vai Arya. Seu primeiro neto. Ou neta. Não me diga. Não me diga que ela é médica. Nem tava desconfiando disso, gente. Uau. Toda bugada. Arya. Fica aqui. Fica aqui. Eu tenho que ficar no comando da Arya. Porque senão ela vai sair. Ai, meu Deus. Ansiedade. Senta aqui. Olha. Olha aqui, gente. Meu Deus. Pera aí. Eu tenho que pausar e tirar uma foto disso. O meu jogo tá extremamente bugado. Não é possível. Tá bom. Não sabia que era desse jeito agora pra ter um filho. É uma menina. O sobrenome... Eu não lembro o sobrenome do pai. Magno, né? Ó. Já veio na cabeça. Então, Magno. Isso. E o primeiro nome, gente. Eu já escolhi. E eu vou falar pra vocês. E falar também quem me mandou, tá? Bom, é um nome muito lindo. E eu tenho 100% de certeza que eu não usei nenhum dos filhos ainda. Que é Lilith. Quem me mandou essa sugestão de nome foi a Mai Melo. Então, um beijo pra você, minha linda. E eu amei esse nome. Como que eu não tinha pensado nesse nome na minha vida? Lilith. É incrível. É um nome meio sobrenatural. Pra mim, quando eu lembro desse nome, parece ser algo sobrenatural. Então, vamos aceitar. Muito obrigada a todos vocês que me mandaram os nomes. Continuem mandando, tá? Porque ainda temos mais alguns filhos pela frente. Mais nove, né? E eu quero muito que vocês continuem participando, mandando seus nomes. Quem sabe você é escolhido, não? E a bebê apareceu aqui. Levanta daí. Tá toda bugada. Não acabou ainda. E já acabou. E o bebê tá lá. E a médica fica abrindo o braço, tá? Uma beleza. Meu Deus. Vai, pega a bebê no colo. Olá, meu amor. Não tá gostando, não. E a Arya viu tudo. Ela tava sentada aqui até o presente momento. Onde você tá? Agora veio tirar um cochilo. Vamos pra casa, tá? Pra gente poder cuidar melhor da bebê. E a Arya poder brincar com ela, né? Já chegamos em casa, meus amores. E não pautou a energia ainda. Que coisa ridícula, não? A casa tá toda suja. Eu não consigo passar aspirador. Não dá pra fazer nada. Nem vai dar pra ela fazer comida. Deixa eu trocar de roupa. Vou trocar de novo a roupa da Arya. Porque ela fica tirando toda hora. Acho que ela tomou banho. Foi por isso. Não, como ela tá com sono, eu já vou deixar ela vir dormir. Vai ser um pouco difícil se a bebê chorar, né? Ai, gente. Eu tô tão feliz. Voltou a energia? Ou essa luz... É... De outra coisa. Vamos aconchegar ela. Quem? Sua primeira filha! Imagina, gente. Aqui vai ter dez filhos. É muita coisa. Imagina. Não dá nem pra imaginar essas coisas. Vamos balbuciar. Não, a energia não voltou ainda. Porque aqui embaixo tá assim. Eu acho que só vai voltar a energia meia-noite. É muita coisa esperando, né? Coisa fofa. Agora eu vou tentar mostrar e exibir para a Arya. Ela tá querendo dormir. Eu não tô deixando. Por isso que ela tá brava. Você consegue exibir? É que a Arya tá dormindo, né? Acorda a Arya rapidinho. Aí, voltou a energia e ela está com fome. Só que ela tá dormindo. Vai entender. Era pra ela estar chorando. Cadê a Arya? Ver o que está acontecendo. Vem ver sua neta. Tá, não tá dando certo. Deixa eu alimentar a bebê. Olha onde ela foi. Ela foi no banheiro. Vem pra cá. Ah, já vamos passar o aspirador, né? Muita poeira perto do bebê não é bom. Então já vamos deixar esse ambiente limpo. Ah, eu tenho que convidar o Magno. Nossa, eu vou convidar ele antes que dê o horário aqui. Que dê meia-noite. Senão ele não vai querer vir mais. Já vai estar dormindo. Aí a gente aproveita e convida ele pra dormir aqui. Essa noite que a bebê nasceu. Ai, que fofura. Pronto, já mamou. Então você liga e usa o banheiro. E deixa eu ver se a Arya dormiu bem. É, até que ela dormiu bem. Ela tá passando o aspirador em tudo aqui. Tem que passar no quarto. Esse quarto aqui tava extremamente sujo. A bebê tá chorando ainda? Agora é fralda, né? É. Depois vamos trocar a fralda dela. Ah, provavelmente no episódio que vem nós vamos mudar pra nossa casa de verdade. Se eu conseguir construir a casa dela, a Ed já faz a mudança no episódio que vem, tá? Então torçam os dedos. Torçam pra mim pra que eu esteja bem criativa pra fazer a casa. Porque eu preciso muito de criatividade pra fazer as coisas. É algo chato. Mas eu vou tentar, tá, gente? Você não sabe cuidar de bebê, Magno? É sua filha. Olha que linda. Aí eu vou colocar pra ver se eu consigo exibir pra ele. Tá. Espero que sim. A bola de poeira continua aqui. Eu não sei porquê. Eu acho que não dá pra fazer essa interação. Ela fica parada. Ele também tá parado. Ele desceu agora. Sempre quando eu vou procurar o Magno, ele tá lá no porão. Não sei. Eu acho que ele gostou do ambiente de bruxa. E fica vindo pra cá toda hora. E eu já estou fazendo mais comidas. Porque nós precisamos subir de nível de culinária. Vocês sabem, né? Então vamos aproveitar que a energia voltou. E ela já tá no nível 7. Acabou de chegar no nível 7. Já tá na metade. Isso é muito rápido. Não sei se cozinhando é mais rápido. Ó, ela fez um pão. Pão de leite, eu acho. E ficou lindo. Eu tenho que convidar ele pra dormir aqui antes de fazer outra refeição. Porque eu quero que ele fique aqui com a gente essa noite. E ele ficou parado aqui na porta. Então vamos em romântico. Convidar para passar a noite. Eu não sei se ele... Ah, tá. Eu ia falar. Eu não sei se ele tá bugado. Quer passar a noite aqui? Claro que ele aceitou, né, gente? Dá um beijo apaixonado nele. Eles estão tão juntinhos aqui. Eu acho que eu vou dar a chave da residência. Apesar dessa casa não ser nossa, né? A gente vai ter a nossa casa lá no futuro. Semana que vem, talvez. Então... Mesmo assim, como a gente tá aqui hoje, eu vou dar a chave. Quando a gente mudar, eu dou a chave pra ele, tá? Tá toda bugada porque tá tendo tempestade aqui. E ela quer entrar. Vai, fala com ele. Já que ele vai passar a noite. As pessoas andando nesse frio. O que você tá fazendo na rua essas horas? Clementine dos encantos. Meu Deus. A mãe estava inspirada nesse dia. Deixa eu vir pra cá. Eu posso colocar pra bater um papo aqui? Porque daí eles vêm juntos, né? Mais fácil. Cancela as interações. E vou marcar alguma coisa pra ela fazer. Tem comida estragada na geladeira. Porque eu tinha feito muita comida. Então agora eu tô fazendo porções únicas. Aí a pessoa come, já era. E mesmo assim, ela continua melhorando suas habilidades. Aí quando a gente estiver morando sozinha, eu faço mais comidas tamanho de família. Apesar que por enquanto só ela que vai comer, né? Porque o bebê ainda é um recém-nascido. Deixa eu ver, falando nisso, quando é o aniversário deste baby? Amanhã já. Caramba, então sim, ela vai dividir a comida comigo. Mas que rápido. Vai, pode fazer ali. Eu não sei se eu mudei o termostato. Sim, está para mais quente. Por isso que ela colocou a roupa casual e tá tudo certo. Provavelmente ele foi no PC, né? Ah não, ele vai dormir. Ele literalmente vai dormir em casa. Olha isso. Sem cerimônia alguma. Não sei se alguém vai reclamar pra ele. Ó, o corde tá subindo. Vamos ver. A Arya acordou. A Arya vai vir comer o pão. O pão tá uma delícia, hein? Vai. Ah não, ele veio aqui só pra sentir o cheiro da poeira e só. Achei que ele ia reclamar. De ele estar dormindo. Ela realmente veio degustar um pouco do pão. Que ficou uma delícia. Já deixou guardar pra não estragar. Ih, tá quase acabando aí. Deixa eu ver se ele tá dormindo ainda. Sim, ele tá dormindo. Que legal. Nossa, tudo isso pra fazer um pedacinho de nada que ela mesma vai comer agora. Ah, nossa. Eu tava esquecendo que ela tem que engravidar de novo. Mas como ela é jovem, nós temos um desafio ainda pela frente. Dá pra gente esperar mais um pouco, tá? Mas ela vai engravidar novamente. Só que eu tenho que criar um novo pai, tá? Eu não quero que ela engravide de qualquer sim aí. Eu quero fazer um sim bem bonitinho pra ela. Pra ser o próximo, tá? Então, por isso, tava esquecendo. Sério mesmo. Mas então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus